Pessoal, nós estamos aqui na rua São Miguel, no bairro Alto do Cruzeiro, na casa da Maria, mais conhecida como Maria Baixinha. A Maria se acidentou ali nas proximidades das grotas e está precisando de ajuda. Então, quem puder nos ajudar com fraldas, alimentos, alguma quantia também de dinheiro, vou deixar aqui embaixo um pix para que você possa estar ajudando a Maria Baixinha, que tem muitos netos, muitos filhos e infelizmente não tem emprego. Vamos ajudar a nossa querida Suma Maria. Eu estou precisando de ajuda, moro aqui no Alto do Cruzeiro, me chamo Maria Baixinha, tenho muitos netos, vivi de catar reciclagem e agora estou doente, estou parada, estou precisando de fralda, de alimento, produto de higiene, álcool, faixa, o que eu puder me arrumar, soro, o que vier será bem-vindo. Muito obrigado, Jesus, amo a vocês. Aqui as cadeiras que vieram para Maria Baixinha, no Instituto e Casa de Apoio aos Deficientes Físicos de Pomeiro dos Índios, Israel Dubrega, presidente, vice-presidente, Jadielson Silva. Obrigado aí pelas cadeiras, tá? Alto do Cruzeiro. Aqui tem história.